Vou começar o nosso videozinho cheio de coraçõezinhos, pois tenho certeza que é assim o amor do seu filho pelos Baby Shark. Então venham comigo ver essa decoração linda, colorida e que a criançada ama. Temos aqui o painel redondo, sublimado, o arco de balões desconstruído, nas cores desses peixinhos tão famosos e encantadores. Um bolo falso personalizado do fundo do mar, temos aqui os faróis que vão iluminar esses peixinhos para que eles não se percam. O trio de mesas cilindros você já sabe, decoradora é uma peça chave e incrível. Parquinho, pelúcias, enfim, tudo preparado com muito amor e carinho para o aniversário de um ano de uma linda criança. Vejam a decoração como um todo, já vai se inscrevendo no nosso canal, deixando seu joinha, pois o Baby Shark com certeza merece. Um grande beijo e valeu!